Música É uma sessão solene na Câmara Municipal para a outorca do título de empresa cidadã amiga de Ribeirão Preto Ao CNA Campos Salles, Boulevard e Dom Pedro A propositura do vereador Maurício Gaspari Música Maurício, você foi muito feliz Que bom, que bom Fico feliz em saber que eu acertei mais uma vez A gente tem duas chances de acertar no ano só agora Então a gente tem que ter um critério muito bom para escolher as pessoas E olha, quando eu escolhi o CNA, a escola CNA para receber esse prêmio Campos Elis, Boulevard e Dom Pedro Três unidades Eu quis representar todo o carinho Com que eles deram para a comunidade Ribeirão Preto nesses seis anos É uma escola que não mede esforços para se integrar com a comunidade Ribeirão Pretana Várias ações sociais Uma escola que tem um espaço cultural maravilhoso Faz um dia das mães lá no shopping Que a gente já viu, né, Neuza? É maravilhoso também Hone mais de 300 mães Tem o dia da hispanidade Olha, são tantas ações que fica até difícil aqui de enumerar todas elas A Rosinha, ela respira o CNA, né? E o CNA respira a Rosinha Então é uma homenagem para a empresa CNA Mas assim, que eu faço com coração muito feliz por ter essa amizade E essa admiração por essa grande mulher E a família toda, por que não dizer Aqui fica uma homenagem também a toda a equipe CNA Todos os colaboradores, parceiros Que fazem do CNA, nas três unidades aqui em Ribeirão Preto Orgulho para a nossa cidade Várias, um prazer recebê-lo aqui nesse dia Em que o CNA recebe uma homenagem E ele existe há quanto tempo? É a rede mais antiga de inglês e espanhol? Oi, Neuza, prazer é todo meu É uma honra poder estar aqui em Ribeirão Preto Na verdade, o CNA é uma rede nacional É, de existência, já vamos completar esse ano 44 anos É uma das mais antigas Ela não é a mais antiga, mas é uma das mais tradicionais, eu diria E uma das maiores redes com cobertura nacional É inglês e espanhol? Inglês e espanhol, inglês e espanhol E que idade? Nós temos cursos para todas as idades A partir de seis anos E vocês receberam um prêmio importante Dez leões, né? Isso, os leões e canes do ano passado Nós fomos agraciados Foi em função da campanha lançada Do Speaking Exchange Que foi uma campanha inovadora Inédita De colocar os nossos alunos Para conversar com Pessoas da terceira idade Nos Estados Unidos Em casas de repouso Então isso foi Muito inovador Foi recebido de uma forma Muito bem recebida pelo mercado Publicitário pelo mercado de negócios Mundo afora Foi um case internacional premiado E a gente recebeu dez leões No Festival de Cannes Na França No ano passado E também Eu estou vendo aqui no meu release Nas minhas informações Que vocês têm a conquista Do selo de excelência Em franchise Isso A Associação Brasileira de Franchising ABF Ela realiza anualmente Uma pesquisa Junto aos franqueados Da rede Para assegurar Se os franqueadores Estão fazendo um trabalho De excelência Um bom trabalho Para a questão de qualidade Do franchising como um todo Do sistema de franquia O prêmio tem 25 anos Esse selo tem 25 anos E nós somos a única rede de franquia A termos o selo de qualidade Da Associação Brasileira de Franquias Por 24 anos consecutivos E você me garante Que se eu entrar lá Eu saio falando E quanto tempo? Isso depende muito, Neuza De cada pessoa Porque aprender inglês No fundo, no fundo Eu digo isso sempre para as pessoas Aprender inglês é uma matemática Então você intensifica a carga horária Para que você possa ter um convívio Com a língua maior E você consegue se formar Com maior antecedência E com certeza você vai sair fluente Porque a gente assegura Não só assegura A fluência e a qualidade Dessa segunda língua Que no inglês hoje Nós temos o certificado de Cambridge O FCI Que é uma instituição Com mais de 800 anos Uma instituição inglesa Os nossos alunos Têm direito a esse teste Do FCI Sem custo algum Adicional Dentro das nossas unidades No Brasil Quando se formam No final do curso Rosinha Evangelista Esquiuba Ela é diretora executiva Do CNA Campos Salles Boulevard e D. Pedro Mas que prazer E que felicidade Receber esse título Nossa, é um motivo Neuza, assim, de muito orgulho É honroso demais Poder receber esse título hoje Depois de 20 anos de trabalho E ver o reconhecimento De algumas ações Que nós fizemos Vocês têm quantos alunos hoje? Hoje 2.904 Entre as três unidades E vocês têm também Os trabalhos sociais Como o dia do PET, né? Pois é, Neuza Nós começamos assim Muito pequenininho Com o dia do PET E ainda colocamos PET Day CNA é animal Como é que funciona Esse dia do PET animal? Pois é, é um domingo Uma manhã de domingo Onde nós vamos normalmente Para a praça Sete de setembro Os pais Seus filhos Os seus pets Temos várias tendas De... Com veterinários ONGs É muito bacana E vocês têm também A campanha solidária Dia das mães Aí, essa campanha Realmente, eu acho Que é a menina dos nossos olhos Porque é um evento Que começou Muito pequenininho Dentro da unidade Nós fazíamos um brush Do dia das mães Foi crescendo tanto Que nos últimos anos Nos últimos oito anos Acontece Na praça de alimentação Do shopping Santa Ursula E nós lotamos aquilo lá Quem dá os presentes São os lojistas E o ingresso São três litros De leite longa vida Beleza, parabéns E também as aulas Subsidiadas E realizadas Na Fundação Educandário É, esse trabalho Já faz um bom tempo O Educandário Nos chamou E eles queriam dar Um ensino de qualidade Para aqueles jovens Esses jovens, Neuza É muito bacana Porque a autoestima Desses meninos Por saírem De um curso renomado Como o CNA Não tem preço E a propositura Desse projeto Foi do vereador Maurício Gasparini Meu, assim Meu mais profundo Agradecimento Ao Maurício Gasparini Que eu sempre tive Muita estima Por ele E por toda a família dele Eu levei realmente Um susto Quando ele me falou Já indiquei Já coloquei o projeto Na câmara Porque eu sei Tudo que vocês fazem Então Minha gratidão Vai ser eterna Por esse reconhecimento Maurício Se você estiver me ouvindo E por tudo que você faz Por nós Obrigada Parabéns A mais nova Empresa Cidadã Amiga De Ribeirão Preto CNA Campos Salles Boulevard E Dom Pedro Dom Pedro Neuza Muito obrigada Por ter vindo Prestigiar também O nosso evento Obrigada Quero ver a salvo na caminha Tchau Tchau Tchau